Abertura 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 Sobre as estrelas da liga, o céu do meu quebrante Oh, 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 garoto do rio Oh, 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 garoto do rio Oh, 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 garoto do rio Oh, 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 garoto do rio Oh, 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 garoto do rio É o maior prazer, meu lugar, seja a libera, seja o maior prazer É o maior prazer, meu lugar, seja a libera, seja o maior prazer É o maior prazer, meu lugar, seja a libera, seja a libera, seja a libera, seja o maior prazer É o maior prazer, meu lugar, seja a libera, 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 seja a libera Legenda por Sônia Ruberti